é gente agora nós estamos aqui na conhecido mais como mirante da cachoeira devido um clube chamado mirante aqui aí pegou o nome é esse rio que vocês estão vendo até parece madeira né mas não é não isso aqui é o rio mamoré que deságua no madeira agora você veja porque que madeira tá enchendo só esse afluente é uma potência rio mamoré que passa aqui em Guajaramim e aqui é um local meio triste porque quando tá seco aqui que tem umas pedras ali ou em qualquer época já aconteceu muitas pessoas se se jogar aqui nesse rio para se suicidar não vou dizer quem mas já várias até conhecido o meu mesmo pessoa momento difícil desesperado acha que é a solução e faz isso então vim aqui só para mostrar aqui é porque eu soube que aqui tá os pescadores tão tão pescando um vamos dar uma volta aqui não tem perigo não agora é quatro e vinte e cinco da tarde dessa desse dia dia 15 de março de 2014 sábado hoje não pode vir aqui beirando então essa aqui é a mirante da cachoeira chamado muito perigoso caiu na água dessa tá perdido esse rebujo que vocês vê ali é pedra são pedras eu já peguei muito peixe aqui então subiu muito esse rio subiu muito e continua subindo esse aqui é o rio mamoré que deságua no rio madeira o rio madeira pegou esse nome porque desce muita madeira nessa época desce muitos troncos de madeira tanto por esse rio como pelo próprio madeira mesmo o madeira é a união de vários rio é o rio mamoré é o rio benes na bolívia é o rio madre de dios e outros e outros que forma o madeira esse rio aqui são dois rios num só é o guaporé que vem do mato grosso rondônia no brasil e vem beirando rondônia né a fronteira com a bolívia aí no bem no meio ali emenda com uma moré que vem da bolívia formando esse esse rio potente aqui que tá alagando e botando muitas pessoas tendo que sair da da residência né procurar parente abrigo pessoal da parte baixa então é isso aí a gente vai ficar com essas imagens aí do rio mamoré aqui muito cheio e a tendência é essa água prejudicar mais porto velho e a parte aí de baixo é isso aí e aí e aí